Viemos adorar, viemos louvar, viemos louvar, viemos adorar, adoramos a Deus por aquilo que Ele é e louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, aleluia e um milhão de glórias ao nome sacrosanto de Jesus Cristo A Bíblia conta-nos a história de um homem chamado Gideão Gideão era um homem e na história da vida de Gideão nós podemos extrair muitas lições espirituais para nós Gideão foi um homem que Deus usou de uma maneira ímpar O povo de Deus estava sendo, preste muita atenção porque a preocupação de quem fala é saber se quem está ouvindo está entendendo É a grande preocupação de quem fala, de quem usa da prédica, da oratória, não é isso? A grande preocupação é essa, por isso que Jonatas Eduardo dizia Eu prefiro ser compreendido por mil do que ser admirado por dez mil É interessante isso e nós precisamos ouvir e entender A Bíblia é dirigida ao coração para ser amada e a mente para ser entendida, não é isso? Então perceba, Gideão, ele percebeu que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos amalequitas e pelos midianitas Olha, os midianitas e os amalequitas se uniram Se uniram contra o povo de Deus E o que que eles faziam? Israel plantava o trigo Israel investia na agricultura Israel fazia tudo direitinho Na hora da colheita, esse povo se unia, vinha e roubava, subtraia o que Israel plantava Fizeram isso durante sete longos anos Mas a minha Bíblia diz que Deus entregou Israel na mão dos seus inimigos Porque Israel fazia, no antigo testamento, essa terminologia Toda vez que o povo pecava, há um termo que diz assim E fez aquilo que parecia ser mal aos olhos do Senhor Israel tinha uma recaída, uma predisposição absurda Para se voltar-se para a idolatria Israel vira e mexe e se voltava para a idolatria Era um povo que não tinha tanta constância Porque, irmãos, difícil mesmo não é chegar Difícil é manter-se Por isso que você vê muita gente se desviando hoje em dia Tem muita gente, irmãos, que não consegue manter-se Manter o equilíbrio, manter a constância Você está entendendo? O grande segredo de você permanecer em Cristo é isso Você não pode desistir por coisas pequenas, fúteis e banais Você tem que vencer a adversidade na força do Senhor Há um provérbio chinês que diz assim Se tu parares, todas as vezes que tu ouvires o latires de um cão Você nunca chegará no fim da estrada Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso Então Gideão, ele detectou, ele plotou, ele viu Que Israel estava nessa situação E ele estava tão desiludido, tão desenganado pelos médicos Que ele pegou, foi malhar trigo Não no lugar que deveria se malhar Ele foi malhar trigo no Lagar Que era o lugar de pizar uvas Lá está Gideão Diz a Bíblia que ele estava debaixo do carvalho de Joás, o Abizerita Ali apareceu um varão para falar com ele Enquanto ele estava no trigo malhando Ele estava ali malhando o trigo Malhando e reclamando A Bíblia não relata isso Mas a conotação que dá é essa Ele estava se coçando com seu caquinho de telha Ele estava se lamureando Ele estava reclamando por aquela situação difícil Queridos, quando uma igreja Quando um povo de Deus Quando uma família enfrenta uma atitude Uma situação de adversidade O nosso desafio não é ficar se lamentando O nosso desafio é tomar atitude Deus quer de nós atitude As atitudes falam mais do que as palavras As atitudes são muito mais significativas Então temos que ter atitude E lá estava ele malhando o trigo no Lagar E o anjo do Senhor apareceu debaixo do carvalho de Joás, o Abizerita E o anjo do Senhor olhou para Gideão E o anjo do Senhor falou a seguinte frase O Senhor é contigo, o varão valoroso Em outra versão diz O Senhor é contigo, o homem valente Aí ele pegou e disse Mas se o Senhor é comigo Se o Senhor é conosco Por que nos sobreveio todas estas coisas? Afinal de contas O que é feito de todas as maravilhas Que os nossos pais disseram Quando Deus tirou o povo com mão forte da terra do Egito Em que redundou tudo isto? Aí naquele momento O anjo do Senhor olha para eles assim Vai nesta tua força Porque tu farás coisas grandes Através da sua vida Coisas grandes e tremendas acontecerão Ele disse, pegou e disse Olha, mas tem um detalhe Eu sou o menor da minha casa E o meu milheiro é o mais pobre de Manassés Em outras palavras ele quis dizer Eu não tenho estrutura porque eu sou pequeno E também não tenho riqueza porque eu sou muito pobre Naquele momento A Bíblia relata e mostra de uma maneira sucinta De uma maneira linda Bendito seja o nome do Senhor No verso 14 do capítulo 6 De Juízes Está escrito O Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua força E livra Israel Da mão dos Midianitas Bendito seja o nome do Senhor Deus pagou a missão Deus deu a responsabilidade para ele Vai nesta tua força E tu vai livrar Israel da mão dos Midianitas Irmãos Deus nos ensina muitas coisas Em primeiro lugar A vida de Gideão Nos convence de que Deus Realmente Pode nos capacitar para a sua obra Gideão por si próprio Já tinha dito Eu não tenho condições Eu não tenho qualificação Para mim De mim mesmo Não tenho condições Irmãos Quando Deus investe em uma pessoa Quando Deus investe em uma pessoa Deus espera alguma coisa Daquela pessoa Deus não pega ninguém capaz Para usar Mas tem uma notícia Para lhe dar Todos quantos Deus chama Ele capacita Ele qualifica E ele usa E Deus fez isso com Gideão Gideão o que ele fez Quando Deus falou com ele A Bíblia relata Que Gideão pediu um sinal para Deus Na verdade ele pediu alguns sinais Ele queria ter convicção absoluta De que Deus estava com ele Aí o que aconteceu Diz a Bíblia O Senhor fez uma promessa para ele Eu hei de ser contigo E tu ferirás aos midianitas Como a sua homem Aí prosseguiu Gideão e disse Se agora achei graça aos teus olhos Dá-me um sinal De que és tu que fala comigo Irmãos Não é pecado pedir para Deus sinal Não é pecado pedir para Deus sinal Quando Deus tem uma obra na nossa vida Nós temos que ter convicção De que Deus nos colocou ali Nós temos duas armas contra o diabo Primeiro é a palavra de Deus E segunda é a carga e a convicção De que nós somos a pessoa certa No lugar certo E na hora certa Se temos essa convicção Nós teremos muito mais força Para vencer as investidas de Satanás Gideão pediu um sinal E qual foi o sinal que Deus pediu? Que Gideão pediu para Deus Foi o seguinte Ele falou assim Eu vou preparar um guisado Eu vou preparar um cabrito Eu vou preparar um caldo Eu vou trazer aqui como sacrifício E o anjo do Senhor ficou esperando Lá vem ele E ele já ia oferecer do jeito dele Mas o anjo do Senhor falou Não, fala o seguinte Coloca sobre aquela pedra E quando ele colocou o cabrito Sobre aquela pedra E ele derramou o caldo Sobre aquilo ali Era um sacrifício Que ele estava oferecendo a Deus Quando ele estava fazendo isso A Bíblia diz que o anjo do Senhor Esse anjo do Senhor aqui Ele tinha cajado O único anjo do Senhor Com essa terminologia Anjo do Senhor com cajado É Jesus Jesus é o Cordeiro morto Antes da fundação do mundo Ele é pré-existente No início de todas as coisas Ele já existia Um dia Deus disse assim Façamos o homem conforme a nossa imagem A nossa semelhança Já está ali na primeira pessoa do plural Nós Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo Ele já existia desde o início No princípio era o Verbo O Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus Todas as coisas no princípio Foram feitas por Ele E sem Ele Nada do que foi feito se fez Então Ele já existia Antes da fundação do mundo E aqui Nós vemos Jesus Nós vemos Ele como o Cordeiro Nós vemos Ele aqui nesse momento Recebendo esse sacrifício E Ele com o cajado O que que Ele fez? A pedra ali estava o cabrito Foi jogado o caldo Ele estendeu o cajado Tocou na rocha Diz a Bíblia que saiu fogo da rocha E consumiu o holocausto Aí Gideão ficou maravilhado Porque Ele percebeu duas coisas Olha Eu fiz um sacrifício a Deus Deus recebeu Deus ouviu E Ele ficou maravilhado De contemplar o anjo do Senhor Ali com Ele Mais adiante A Bíblia relata Que Ele não se conformou Ele queria outro sinal Falou Deus a obra que Tu está me confiando É muito grande E eu quero mais um sinal Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o velo de lã E eu vou colocar do lado de fora E eu gostaria que o orvalho da noite Embebedasse todo o velo de lã Que Ele ficasse encharcado do orvalho da noite E toda a terra seca Diz a Bíblia Que Ele colocou o velo de lã E no outro dia de manhã Ele acordou A terra estava toda seca E o velo de lã Ele espremeu E encheu um copo de água Somente com aquele velo Aí Ele poderia já dar para o satisfeito Mas Ele queria ter certeza absoluta Aleluia Ele falou Eu quero o contrário agora Deus Eu vou colocar o velo de lã E eu vou querer agora Toda a terra molhada pelo orvalho da noite E eu quero o velo de lã de manhã Bem cedo Bem sequinho Ele fez assim No outro dia de manhã Ele acordou E lá estava a relva molhada Estava todo o terreno molhado E Ele foi lá no velo de lã E para a surpresa e alegria do coração dele O velo de lã estava sequinho Era a prova incontestável De que Deus estava com Ele Peça a prova a Deus De que Deus é contigo Pode pedir prova para Deus Da missão que Ele te confiou Porque o Deus que chama É o Deus que capacita E Ele não deixa dúvida Deus não deixa dúvida Mas será? Não existe será irmão No auge da batalha No auge da batalha Das duas uma Ou você enfrenta Ou você foge Ou você foge Ou você enfrenta Deus nos chamou para enfrentar Não é a toa que estamos completando 28 anos De vitórias De conquista De poder De alegria Deus ainda é Deus Só que a obra que Deus tinha Na vida de Gideão Não era só para Gideão Deus irmãos É um estrategista Deus sabe o que faz Como faz Com quem faz E quando faz A apóstola Deus É um�